Eu vencei nas vacas magras, digamos assim, e me deparei hoje com o Flamengo completamente diferente. É um Flamengo estruturado, um Flamengo mais profissional, e isso só faz com que a cobrança aumenta mais ainda, né? Mas eu quero curtir agora, cada dia, cada segundo desse jogo com o Flamengo, junto com meus companheiros, e que no final eu possa me despedir aí com o Campeonato Carioca. Serão só três meses mesmo? E você já sabe qual é o próximo jogo? Eu acho que o meu próximo jogo, eu não sei. Eu sei que o próximo jogo do Flamengo agora é diante do Macaé, fora de casa, e é isso. Eu acho que é dia após dia, que cultura de espertência. Obrigado, obrigado. Essa boa palavra vem atrás aqui, ó, de mim, pedindo pra vir pra cá. Por quê? Eu tava acompanhando vocês lá de Portugal. E eu queria participar desse grupo, né? Desse novo Flamengo. E eles me deram essa oportunidade. Eu pedi, rapaziada. Eles não me ligaram. Eu sei que a gente sabe o sentimento que tá passando aqui dentro de mim, de mim, de estar aqui, revivendo o momento onde comecei. Quero aproveitar cada segundo com vocês. Vocês sacanagem. O grupo é bom pra caralho. Vocês são bons pra caralho. Mas nada adianta. Sei lá dentro de campo. A gente não for concentrado, focado. Respeitar essa camisa, esse clube que tá fazendo tanto pela gente. Rapaziada, olha pro lado. E olha a qualidade que tem aqui. Então o que eu peço é que a gente entre hoje. Encare esse jogo. E olha o que eu peço é que eu peço é que eu peço é que eu peço.